A nossa posição é de que a questão essencial é a realização das próximas eleições legislativas. E como eu já dizia, estamos num momento em que a ANP está resolvida e é da ANP que nasce a CNE. Então, temos a atual CNE que está portanto caduca se quisermos por ter completado o seu período de mandato e não é possível a sua renovação no seio da ANP por ela se encontrar resolvida e incapaz de gerar uma nova CNE. Essa aqui é a grande verdade. Perante esta grande verdade e tendo em conta a necessidade de realizar as eleições, temos a única via que para a PUC é a via mais portanto realista e que se enquadra na lei é de continuarmos com a atual CNE. Ou seja, que o secretário executivo da CNE está em justiça e a lei diz que ela está em justiça até que chegue e seja validada o novo secretário executivo saído da ANP nova. Então, nessas circunstâncias temos que poder fazer portanto valer esta lei em que portanto o secretário executivo ou seja, a CNE continue o seu exercício praticando todos estes atos para que se permita realizar as eleições e depois das eleições com o novo ANP termos o novo CNE para os próximos atos da sua competência. Portanto, essa é a que é a via e não encontramos uma alternativa credível legal que esteja por cima desta. Obrigado. Obrigado.